Fala meus cachorreiros! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! E nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que vai ser do mercado dos adestradores, o que ele vai se transformar e como serão os novos adestradores no pós-pandemia. Se liga só, o que vem por aí! E se você ainda não me conhece, Caio aqui de paraquedas, muito prazer! Eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento de cães e com comportamentos. Eu venho transformando vidas e relações, ensinando pessoas comuns a educar, adestrar, entender os seus próprios cães. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer com o mercado dos adestradores no pós-pandemia. Existia, antes disso tudo acontecer, vários perfis de adestradores. Adestramento focado muito em obediência, adestramento focado muito em esporte. O adestrador que tinha um foco muito grande em cães de guarda. O adestrador com foco em cães... Aí a gente vai falar sobre cães de trabalho, né? Então são vários tipos de adestramento. E os adestradores que faziam a parte dos cães pet, né? O que são os cães pet? São os cães que convivem com a gente, que moram dentro das nossas casas, que interagem com a gente, que ficam mais tempo com a gente. Não que os outros não fiquem, mas os cachorros que participam mais e que interagem mais com a família. E esses adestradores, eles vão se reinventar a partir desse momento de corona. Vamos subnichar aqui e a gente vai pegar a categoria dos adestradores que trabalhavam com esse tipo de pet, né? De cachorro, né? Que é o cachorro pet. Que aí ele tinha diversas formas de atendimento. Presencial, formas com pacotes, formas com resoluções comportamentais apenas, formas com, bom, passeios. Então ele agregava passeios, então ele podia fazer um pacote onde ele ia fazer adestramento mais passeio, um pacote só de adestramento, um pacote só de consultas comportamentais. E esse adestrador, nesse momento de pandemia de coronavírus, se viu preso. Nós, adestradores, não somos remunerados mensalmente, não somos pessoas que precisamos correr atrás do nosso. Se a gente não correr atrás do nosso, ele não chega pra gente. E aí, esse adestrador, ele percebeu que, cara, preciso ir pra rua, não vai ter o que fazer e eu vou ter que me virar. E aí, ele continuou fazendo esse trabalho com alguns donos que permitiram, muitos outros donos não permitiram, né? Porque eles estavam dentro de casa e eles resolveram, eles mesmos, aplicar. Só que, no meio disso tudo, já existiam alguns outros adestradores, e que trabalham com comportamento também, que já estavam inseridos no mercado online. Tipo, esse cara aqui, ó. Eu, há mais de três anos, já não atendo mais presencialmente, já não faço mais nenhum tipo de trabalho presencial. E eu vou explicar o porquê que eu não faço mais esse trabalho presencial. Primeiro, eu acho que o primordial de tudo é o seguinte, nada melhor do que o próprio dono, pai, mãe, tutor, seja lá como você se titule, fazer e acontecer com o seu cachorro. Nada melhor do que isso. É muito gratificante. É tipo assim, ganhar na loteria. Show do milhão. Plim! Ganhou na loteria, cara. É muito gostoso você ver que o seu cachorro conseguiu fazer alguma coisa com o seu ensinamento. E o porquê que eu não faço mais atendimentos presenciais? Pelo seguinte, quando eu fazia esses tipos de atendimentos presenciais, as pessoas despejavam em mim a responsabilidade que era delas. Educar os cães delas, ensinar os cães delas. Então, a responsabilidade é sua. Você que recebeu um cachorro, você que pegou um cachorro, você tem essa responsabilidade. E aí, o que acontecia? Eu ensinava, mas elas não aplicavam direito. Quando eu vim para o mercado online, digital, há três anos atrás, quando eu comecei isso, essa galera começou ao seguinte, ela se dedicar, ela fazer, ela acontecer. E aí, os resultados, meus resultados fizeram assim, subiram, transbordaram, foram gigantescos. Eu tenho vídeos aqui de hoje, né? De mais de duas horas só com depoimentos de pessoas que fizeram o meu passo a passo, que seguiram o meu passo a passo e tiveram grandes evoluções. E os adestradores lá de trás, que falavam super mal de quem ensinava online, de quem estava dentro do mercado online, de que o online não funcionava, de que o online isso, de que o online aquilo, de quem era adestrador online, era tudo mentiroso, tiveram que se render. Por quê? Tiveram que fazer novas estratégias para que pudessem ser monetizados, que é para que pudessem ganhar, e tiveram que cair para o online, tiveram que entrar para o online. O que aconteceu? O mercado fez assim, cheio de adestrador, que nunca tinha feito nada online, começou a fazer. E começou a ter resultado. Por quê? A técnica funciona. Quanto mais eu acredito no online, menos eu preciso estar dentro da sua casa presencialmente. Ou seja, se os meus resultados online dão tão certo, não faz nenhum sentido eu sair para a rua para atender cliente. Alguns treinadores ainda fazem isso. Aplicam online e vão presencial. Ou seja, o que está dando certo? Se uma coisa está dando muito certo, cara, continuando que está dando muito certo. E quando você tem uma experiência com uma pessoa, tipo essa experiência que você está tendo comigo, assistindo esse vídeo, você se conecta comigo. Se você chegou até aqui, cara, já posso pedir a sua curtida, porque você assistiu esse vídeo até aqui. Essa experiência de estar comigo, de treinar comigo, de seguir o meu passo a passo, de seguir o que eu falo, é uma coisa que a gente tem que valorizar. Que vocês têm que valorizar. Que o outro treinador que tem, que também transmite essa experiência, precisa valorizar. O mundo mudou. Depois do corona, as coisas mudaram. O treinador que não tiver essa cabeça, ele vai ficar para trás. Ele vai ser o cara old, ele vai ser o cara que vai continuar dando tranco, ele vai ser o cara que vai continuar usando teoria da dominância, o qual tem diversos vídeos meus aqui falando sobre isso. A teoria da dominância já morreu faz muito tempo. Ou seja, quanto mais a pessoa se reinventar, melhor vai ser para ela, melhor vai ser para o seu cachorro. Acredita no online igual eu acreditei? Cara, vai para cima com tudo. Gente, aqui embaixo nesse vídeo, lá na descrição, vai ter um link onde você pode se cadastrar para uma aula que está acontecendo. Estou liberando essa aula todas as quartas-feiras, às 20 horas. É o seguinte, é só você vir aqui embaixo, clicar e se inscrever para receber essa aula. Beleza? Além disso, deixa o seu comentário aqui se você acredita que as coisas vão mudar. Se você não acredita, também deixe seu comentário aí. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Quase todos os dias posso falar assim, tem conteúdo novo aqui e conteúdo de qualidade para você. Eu fico por aqui e a gente se vê então num próximo vídeo. Fui!